Fala galera do canal, tudo bom? Gustavo Martins vem sendo bastante assediado por clubes da Europa nas últimas janelas de transferências e o Grêmio está atento às movimentações e já fez um alerta para os possíveis interessados. Para tentar diminuir esse assédio, o Grêmio renovou o vínculo com o defensor recentemente e está mais seguro de sua permanência para a sequência da temporada ou saindo somente por um valor que achar justo. O jogador segue no radar da Europa e o Braga, de Portugal, fez uma nova proposta para tentar tirar o jogador do Grêmio. As informações são do repórter Caliel Dornelis, da Band, na última quarta-feira, 12, a oferta dos portugueses seria de 3 milhões de euros, cerca de 17,5 milhões de reais, por 75% do passe do jogador. A diretoria recusou qualquer possibilidade de negócio nesses moldes e quer ainda mais. De acordo com a apuração do Bolave Brasil, o Imortal entende que o atleta está valendo 8 milhões de euros, algo próximo a 46 milhões de reais. Para iniciar as conversas, essa quantia ainda não foi ofertada. No final de maio, o Grêmio e Gustavo Martins chegaram a um acordo para renovar seu contrato. O novo vínculo, válido até o fim de 2027, inclui uma valorização salarial. Ele faz parte dos planos de Renato Portaluppi. Gustavo Martins já fez 38 partidas pelo time principal do Grêmio e se tornou peça importante do elenco de Renato. A tendência é dele brigar por um espaço como titular se não chegarem ofertas nesses valores. O jovem defensor o marcou o primeiro gol do tricolor na temporada atual durante um jogo do Galchão contra o Caxias, fora de casa. Também foi o primeiro a balançar as redes pelo clube no Brasileirão deste ano diante do Vasco. Natan, jovem zagueiro que renovou seu vínculo com o clube até o final de 2026, pode estar saindo. Kahneman, Jeromel, Rodrigo Eli, Gemerson e Rodrigo Caio também são as opções do treinador para a sequência do ano. Tchau.